Durante um papo no canal Encarada, Glover Teixeira falou um pouco sobre o que ele achou da luta principal do UFC 280 entre Charles Dubronks e Islan Makachev e deu algumas dicas e caminhos para o brasileiro numa possível revanche contra Makachev e o mais importante, o que Charles Dubronks deve evitar fazer na luta caso eles voltem a se enfrentar. Confira o trecho. E Glover, pra gente finalizar aqui e não tomar mais o teu tempo, no último final de semana teve a luta do Charles Dubronks com Islan Makachev, o Charles acabou finalizado. Você viu a luta, o que você acha que saiu de errado ali pro Charles nessa luta pra ele sair com essa derrota e não voltar a ter o seu treinamento brasileiro? É, cara, o Charles perdeu ali também por um... O Charles falou mesmo lá, parecia mesmo, né, que ele, assim, não tava o Charles da última luta, né, então pareceu meio... parece mais lento um pouco ali, começou meio... meio sem movimentação, entendeu? Mas ele falou, né, que ele entrou meio ruim, mas o... Makachev também, né, cara, esse é muito sinistro também, o cara, pô, o cara, é teu quadril, dá pra ver que teu quadril é muito pesado, muito forte ali por cima ali e conseguiu dominar bem, né, mas é isso aí, talvez uma revanche, pô, pra ele aí volta mais focada aí, talvez essas viagens pra Dubai aí também é foda, né, cara? Você já passou por isso, né, Glover? Você sabe como é que é, né? É complicado, né, isso complica, o cara sente mesmo. O que fazer contra o Makachev, que é um cara que, como você falou, tem um agarrado muito bom, muito pesado, muito forte, né, o jiu-jitsu do Charles é muito bom, mas nem o jiu-jitsu do Charles o salvou, né, o que fazer aí pra esses caras, como o Khabib reinou aí por um tempo, agora o Makachev chegando, pra anular esse jogo dos caras? É, tem que... Ali é treinar, eu acho que o jiu-jitsu é só com a ideal, né, cara? Tem que... Não pode fazer rest com os caras, né, é foda. Eu não faria, não, né, porque... Tem que levantar, usar o jiu-jitsu pra levantar, porque dá pra fazer. Se tem um cara que ataca igual o... O... O Charlie... O Charlie, igual... Ele ataca muito, então quando ele ataca, ele dá um espaço ali pra defender. Pra sair, pra levantar e talvez trabalhar aí, sei lá. Mas quem sou eu pra ser o técnico, entendeu? Fala assim, um estilo que eu usaria se eu lutasse com um cara assim, né, velho? Levantar e tentar... Mas já perdi pra cara assim, que é o dedo, esses caras assim, entendeu? Que é... O corinhentos mesmo, que garra, trava, não dá pra fazer o jiu-jitsu e complica-se, entendeu? Mas tem que ser melhor em pé e... E defender queda e levantar. E aí, o que você achou da opinião do Glover Teixeira? O link do vídeo completo do Glover Teixeira no canal, encarada, está na descrição. Deixe sua opinião aí nos comentários, inscreva-se no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E aí, o que você achou da opinião? E aí, o que você achou da opinião? E aí, o que você achou da opinião?